Fala, rapaziada! Estou fazendo esse vídeo aqui para quem já comprou o curso, tá bom? Então eu vou mostrar para você como você acessa o ambiente do curso, tá bom? Seguinte, e também agradecer a oportunidade que você está me dando de poder compartilhar o meu conhecimento com você, tá bom? E detalhe, presta bem atenção. Nessa época do ano, a gente está falando de TV por assinatura, TV aberta, mostrando o final de Champions League, final de jogos, todo mundo indo para o jogo, a temperatura que está caindo e vai cair cada vez mais, Olimpíadas que está chegando. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque vai ficar muito evidente os atletas profissionais vestindo agasalhos personalizados, entendeu? Então vai despertar o interesse do público, da várzea, esportistas que não tem tanta evidência, igual os profissionais, né? Que praticam esporte, os caras vão querer, os caras, as meninas, vão querer um agasalho personalizado. Então é um puta de um momento para você faturar muito alto vendendo agasalhos personalizados. Vai por mim. Aqui os pedidos da BF9 não param de chegar, tá bom? E agora você também tem a chance de fazer isso aí, tá? Voltando aqui, vou compartilhar minha tela com você, tá bom? Compartilhar a tela. Aqui, aqui. Beleza, ó. Você vai receber esse e-mail. Você que já comprou o curso, você vai receber um e-mail igual a esse, tá bom? Se você comprou o curso pela Hotmart, pela plataforma, pelo link que a gente mandou aqui, ou se você comprou por Pix ou Depósito e mandou os contatos para a Dani, para a Daniela, que está lá no WhatsApp me ajudando, tá? Você vai receber esse e-mail aqui, ó, de acesso ao curso. Com o link, clica aqui para acessar o curso. Com o e-mail que você cadastrou, que você comprou o curso. E uma senha. Essa senha aqui é gerada automaticamente, individualmente, para cada novo aluno, tá bom? Quando você clicar nesse link aqui, ó, você vai cair aqui. Nessa, nesse ambiente. Ok? Nesse ambiente. Quando você fazer o login, aí você vai colocar o seu e-mail e vai colocar a senha que foi gerada para você, que você recebeu no seu e-mail, que é individual para cada um. E aí, você vai clicar em login. Quando você clicar em login, você vai entrar dentro da plataforma do aluno, tá? Só que detalhe, como eu tenho acesso a todos os cursos, eu tenho acesso, eu consigo entrar em qualquer curso. Você vai ter acesso ao curso que você comprou. Sendo do fábrica, sendo do agasalho esportivo, camisa de quebrada, enfim. O curso que você comprou, você vai ter acesso nesse momento. Aí, detalhe, ó. Você tem que clicar para entrar. Você vai até conseguir ver os outros cards aqui, só que você não vai ter acesso, porque vai estar com cardeado. Todos os cursos que você tem acesso, vai estar liberado. Por exemplo, curso de agasalho esportivo. Você vai clicar dentro dele, e você vai entrar nessa tela aqui. Quando você entrar nessa tela, você vai clicar aqui, ó. Comece por aqui e vai vir aqui, ó. Seja bem-vindo. Nessa aula aqui, eu vou te dar uma geral de como funciona todo esse ambiente do aluno. Vou te mostrar como que você faz o download. Vou te mostrar tudo, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar o meu conhecimento com você. Espero aí que aumente muito o faturamento seu, se você já tiver uma confecção. Ou então, que aumente a renda, traga uma renda extra para você trabalhar em casa, desenhando e modelando agasalhos esportivos. Tamo junto, muito obrigado. E a gente se vê lá dentro da próxima aula, que é o Seja Bem-vindo. Valeu, rapaziada. Tamo junto.